Oi, eu tô empolgada, né, nas maquiagens mais intensas nos olhos. Hoje eu resolvi usar um estojinho que eu ganhei no começo do mês, que é esse aqui da Natura, o estojo cor 4 da coleção Tons de Inverno. Eu postei a resenha lá no blog e, sei lá, achei legal fazer um tutorial pra vocês, pra vocês verem como é que funciona e tal. Eu achei ele bonito, eu gosto muito dessas cores, esse azul é muito bonito. O desenho da paletinha também é bem legal, então por isso eu resolvi hoje fazer um tutorial usando somente essa paletinha, somente as sombras, né, dessa paleta, a embalagem é bem bonita. Ah, e é isso, eu espero que vocês gostem e gostem de assistir esse vídeo. E pra ele tá limpo, eu vou deixar lá pra fazer depois, porque eu vou usar sombra preta, aí vocês sabem que bagunça tudo, né? Eu vou começar usando o primer da Too Faced, esse aqui é o Shadow Insurance, vou aplicar ele. Se você não tiver esse primer, pode ser qualquer outro, ou um corretivo, ou alguma coisa que faça sua maquiagem durar a noite inteira, porque, né, não adianta nada a gente usar, fazer uma maquiagem legal e a maquiagem ir embora. Eu vou usar somente o estojo da Natura Una, esse aqui é o da coleção de Tons de Inverno agora, é a cor 4, tá? São 4 cores, um prata, um preto, um beige meio pérola e um azul bem bonito, tá? Vou usar essa paletinha hoje, não vou usar nenhuma outra. E eu vou começar fazendo o quê? Vou fazer o côncavo, porque depois vai ficar difícil de esfumar, porque eu vou usar uma base preta pra deixar a sombra azul mais intensa. Então eu vou pegar um pincel tipo lápis, esse aqui é o da Sigma, vou aplicar aqui no côncavo, então, ó. E aí, feito isso, eu vou esfumar com o pincel gordinho, esse aqui é da Revlon. E aí fica assim, ó. Vou deixar esse esfumado, depois eu vou voltar nele aqui. E aí eu vou fazer uma base preta na minha pálpebra móvel. Eu vou fazer essa base preta com o Aqua Shadow da Make Up For Ever. Ele é um lápis sombra, tá vendo? Esse aqui é o preto, na cor 03... 0... 0E, desculpa. Ele é... Se você não tiver esse lápis, o que você pode fazer? Pode usar aquele jumbo da NYX, pode usar um lápis preto normal, enfim. Eu vou fazer isso só pra deixar a sombra azul mais intensa. Eu gosto de pegar um... um pincel e pegar direto aqui, porque eu não consigo espalhar direito com os dedos. Eu prefiro desse modo, então, ó. Diferente do da NYX, que é bem cremosão, esse da Make Up For Ever, ele é bem seco. Então, assim, tem que espalhar ele direitinho. Ele não acumula nem nada, mas ele é seco. Então, ele é meio diferente do da NYX. Eu vou agora pegar a sombra azul, tá? Essa daqui, esse azul bonito pra caramba. Vou usar esse pincel de sombra aqui da Sigma, que é o E55. Então, ó. Pronto. Temos um azul super incrível. É muito bonita essa sombra, então é... vale a pena, sabe? Dar uma atenção a ela e usar... procurar outros modos pra usar, porque sozinha ela não é tão intensa. Então, é legal fazer esses experimentos. Eu vou pegar um pouco mais de sombra preta, com o pincel de pontinha, o E30. Vou aplicar a sombra preta aqui. No canto externo. E vou dar uma esfumada, novamente. Então, ó. Vai ficar assim, tá? Dei uma esfumadinha básica. E aí, eu vou pegar um lápis preto. Vou usar o Mega Impact da Avon, que é o meu lápis preto favorito, tá? Mega Impact Avon. E vou aplicar na minha linha d'água. E também, gente, a raiz dos cílios superiores. Bom, feito isso, eu vou pegar um delineador azul. Eu vou usar o Smudge Pots da Stila, tá? Essa cor é a Cobalt. É um azul bem bonito, a gente dá pra ver, né? É um azul bem legal. Minha luz tá meio ruim aqui, mas... Dá pra ver, né? Azul bem bonito, bem intenso. Achei lindo esse delineador. Eu vou aplicar embaixo dos meus cílios inferiores. Então, eu vou pegar um pincelzinho chanfrado. Pode ser qualquer pincel chanfrado, tá, gente? Pincel chanfrado é pincel chanfrado. É... vou aplicar. Bom, feito isso, eu vou finalizar a maquiagem com a máscara colossal da Maybelline. Vou fazer minha pele e já volto a mostrar o resultado completo da maquiagem pra vocês. Vou pegar a maquiagem pronta. O primer que eu usei na minha pele foi o Primetime da Berry Minerals. É... não sei onde eu coloquei ele, mas eu usei ele. É... a base que eu tô usando hoje é a Light Veil Foundation da Sephora, ou Sephora, como vocês queiram chamar. Minha cor é a Medium 30, tá? É a primeira vez que eu uso essa base, eu acabei de abrir. Ela diz aqui que é uma base de longa duração, com acabamento natural. Só que eu achei ela uma base bem, 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 bem alta, assim, de alta cobertura, bem espessa. Bem, assim, diferente das bases que eu tenho, sabe? Ela tem um acabamento super legal, eu achei bem mate até o acabamento. É... também achei ela meio chatinha de espalhar, porque tem que ser com um pincel bem legal, assim, um F80 da Sigma. Acho que seria o ideal pra essa base. E não usei pó, porque pelo que vocês... dá pra ver, né? Nem precisa de pó. Achei ela bem sequinha mesmo. Não sei, a primeira impressão que eu tive dela é que é uma base bem legal. Vamos ver ao longo da semana o que eu acho dela. E eu volto pra fazer uma resenha bem legal pra vocês, dessa base. Corretivo, tô usando Velvet da Contém 1g. Minha cor... a cor que eu tenho, na verdade, é a Peach. Eu acho ela muito clara pra minha pele. É a cor mais clara que tem na gama de cores deles. Mas como eu ganhei, acabei usando. Mas não achei que ficou um pano invertido, não. Vocês acharam? Achei que ficou normal. Não sei. É um corretivo caro, mas ele é muito pigmentado. Tanto assim, que eu pego só esse tanto aqui, ó. Que tem o excesso na tampa. E aplico na pele. Porque, ó. Ele é bem espesso mesmo, sabe? Então, pra quem não tem nenhuma outra marca. Tipo, não tem uma loja da MAC na cidade e tal. Só tem quando tem um grama. Eu acho que vale a pena testar, sabe? Então, usei ele. Usei o Blush Bella Bamba da Benefit. Ele é um rosa maravilhoso. Esse aqui veio num kit que eu ganhei da Glamour Store. Vou fazer uma resenha dele em breve pra vocês. Mas é um rosa super bonito. Não sei se no vídeo tá bem intenso, mas tem que tomar cuidado com esse daqui. Que ele é bem, 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 bem rosa. Tô usando o iluminador Fashion Show da Yes Cosmetics, tá? Esse rosinha que parece bastante o High Beam. E o batom que eu tô usando é uma misturinha do Sabrina. Da coleção Pausa pra Feministas da Tracta. Com o Gloss Lumiere Brilho Labial Extra Extremo Brilho na cor Cherry Brilhante da Contém 1 grama. Eu passei primeiro o batom, aí depois passei um pouquinho do gloss. Fiz uma misturinha e ficou essuosa. Achei bonitinho. Tô usando ele hoje. Achei bem legal. E é isso, gente. Essa foi a marca a gente de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu só esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, que no cantinho interno dos olhos eu usei um pouquinho da sombra prata e da sombra bege. Elas não são muito boas pra iluminar, porque elas dão uma espareladinha, não misturam muito bem na outra sombra. Mas às vezes só um pouquinho, só pra dar um brilhozinho. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários do blog. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Dá um joinha no vídeo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.